Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, acompanhando todas as notícias, trazendo sempre o comentário de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber James Gulbrandsen, CIO da NC Capital, chegando aqui com a gente nesta terça-feira. James, seja muito bem-vindo, bom dia. Que dia, né? Semana começou pro James ali até difícil, acompanhando o James nas redes sociais. Fiquei em choque em ver a situação que o James e a família acabou passando ali num acidente terrível nos Estados Unidos. Espero que esteja tudo bem, viu, James? Muito bom dia, Paula. Sim, estamos, assim, graças a Deus, estamos tudo bem. E a mensagem mais importante é sempre usar o cinto de segurança. A gente foi batido por um carro andando 120 quilômetros por hora e se não estivéssemos usando todos os nossos cintos de segurança. Eu não estaria aqui hoje, não. Então, essa é a mensagem mais importante. Mas é muito bom estar com vocês. Eu gostaria de estar no meu querido Rio de Janeiro, mas por causa do acidente continuamos aqui nos Estados Unidos. Mas essa semana é uma semana muito importante. Então, vamos lá. Vamos lá. Temos muitos assuntos, né, James? Que bom. Graças a Deus que está tudo bem com vocês. Foi um susto. Mas vamos seguindo aqui, né? Temos notícias importantes. Quero falar de várias questões com você. Mas primeiro, entender também um pouco, já que você está aí nos Estados Unidos, né? Vamos começar por aí, então. Semana também é importante. A gente vai ter o payroll na sexta. Mas a gente tem super quarta, inclusive, amanhã. Política monetária aí do FED, tanto do Brasil. Há uma grande aposta que a taxa de juros deve subir aí em 0,25 ponto percentual. Mas todo mundo, acho que de olho, principalmente no comunicado do Federal Reserve, né? No que Jeremy Powell vai trazer depois. Se será ali uma sinalização de um possível encerramento desse aumento, desse aperto de política monetária aí nos Estados Unidos ou não. Será esse fim de ciclo ou não. Queria entender um pouquinho também da sua visão em relação a essa expectativa da super quarta. Bom, a nossa viagem para os Estados Unidos tem sido muito interessante, porque estamos realmente vivendo, testemunhando a força, a força incrível dessa economia. Assim, está todo mundo, todas as empresas, você anda pela rua, vê cartazes, assim, mostrando que tem muitos empregos, muitas empresas ainda com falta de funcionários. Os preços ainda estão subindo nos supermercados. Então, para essa semana, para a super quarta, sim, eu quase com certeza que o FED vai ter que aumentar juros. Estamos vendo algumas demissões, especialmente em Big Tech, ontem à noite, hoje de manhã, a gente viu que o Morgan Stanley, eu sou ex-Morgan Stanley, comecei minha carreira no Morgan Stanley, vai demitir 3 mil pessoas, mas 3 mil pessoas não representa muito da base do Morgan Stanley. Então, estamos vendo algumas demissões, mas mesmo assim, a economia americana continua muito forte, a expectativa de resultados de empresas, e a gente tem visto na semana passada que os resultados de Big Tech foram muito bons em geral. essa temporada de resultados, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, deveria começar a mostrar uma fase de recuperação. Então, eu acho que o FED vai ter que continuar esse alto de juros. eu acho que não tem sinal nenhum, nesse momento, de uma desaceleração da economia americana. O que mais me impressiona hoje em dia é o setor imobiliário. A gente não está vendo, ainda não, uma desaceleração no setor imobiliário. E quando se fala da situação de emprego, assim, o setor que mais importa na geração, na criação de empregos nos Estados Unidos, é o setor imobiliário que continua acelerando. Inclusive, esse é o tema, viu, James, do meu strike hoje ao vivo com o Van Dijk. Van Dijk estará comigo também ao vivo, meio de 30, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do setor imobiliário, como você bem trouxe, né, trazendo ali, principalmente, uma preocupação em relação a calotes, né, uma possível onda aí de calotes acontecendo. Principalmente, teve um alerta ali para alguns especialistas do mercado norte-americano, trazendo uma preocupação por conta dessa subida de juros, esse mercado imobiliário comercial ali, um pouco mais preocupado em relação a essa onda de calotes. Eu vou aproveitar aqui e estender já, né, já um pouco com você também esse tema que nós vamos abordar mais tarde. Quais são, né, os pontos que você acredita dessa situação em desencadear uma crise ainda maior para o setor bancário, né, possíveis calotes acontecendo, principalmente em relação às hipotecas deste setor. A gente tem falado com muito cautela do setor imobiliário, do setor bancário, até falamos mais cedo, né, da compra aí do JP em relação ao First Republic Bank, que assumindo ali todos os ativos, os empréstimos do First Republic, para evitar, assim, uma quebra maior deste setor, trazendo um risco maior. Mas esse é um ponto muito importante também, né, o setor imobiliário atrelado a desencadear uma crise para o setor bancário. Bom, é muito interessante. Se você me tivesse, Paula, falado uns cinco anos atrás, que hoje, no segundo dia de maio de 2023, estaríamos falando sobre calotes de First Republic, de Silicon Valley Bank e de mais alguns outros bancos, eu não acreditaria. Porque estamos falando sobre bancos cuja base de clientes sempre foi uma base, eu tenho que utilizar a palavra nobre. Estamos falando sobre clientes que são clientes de alta renda, que são CEOs, que são diretores financeiros de empresas muito importantes. First Republic sempre foi o banco que se orgulhava em dizer que emprestamos dinheiro para pessoas que não precisam do nosso dinheiro. A fundação do banco até foi com a família Safra. Então, é muito estranho que esses bancos, entre aspas, nobres, com clientes nobres, quebraram e mostra que tem, sim, uma falha grave na cultura entre alguns bancos regionais de, assim, sobestimar o poder financeiro deles e também da base de clientes. Agora, que nós estamos, sim, eu que sobrevivi, e muitos de nós que sobrevivemos à crise financeira bancária de 2008, 2009, se eu comparo a situação de hoje com a situação de 2008, eu fico muito tranquilo. Não estou feliz que estamos vendo esses calotes entre bancos regionais americanos, porém, quando a gente olha para bancos como JP Morgan, Bank of America, etc., a gente ainda tem uma situação bem tranquila com os balanços daqueles bancos enormes. Mas, também, eu pouco acredito que se houver uma, digamos, turbulência maior entre os bancos grandes, eu mal acho, eu acho que é quase impossível que a tesouraria americana, a Treasury, acho impossível que não vai entrar e garantir depósitos. simplesmente um calote generalizado nos Estados Unidos é algo que não pode acontecer e acredito que não vai acontecer. Então, esses calotes, essas falhas no sistema bancário isoladas em bancos regionais, que sim, assim, por causa, talvez, da arrogância deles ao longo dos últimos anos, quebraram, eu acho que sim, são casos isolados. James, gosto muito de conversar com você, porque o James fala de tudo, e eu vou costurando aqui, você trouxe a palavra calote, a gente estava falando um pouco aqui, né, de uma, você trazendo que não acredita nessa possibilidade, me fez lembrar de um outro assunto que eu estava falando um pouco mais cedo, mais político, mas vou entrar nele com você, que foi exatamente a Janet Yellen fazendo aí uma pressão em relação a aumentar, né, o teto ali da dívida dos Estados Unidos, para evitar um default da economia americana, e até estava comentando que não é a primeira vez, outras vezes já aconteceram, lembro muito bem, em 2013 eu morava nos Estados Unidos, era correspondente, fiz a cobertura na época do Obama, inclusive, né, ali, faltando 45 do segundo tempo, quando conseguiram aprovar, e mais uma vez, a Janet Yellen trazendo agora uma pressão, falando que o dinheiro, essa decisão precisa ser tomada até 31 de maio agora, dia 1º de junho seria o prazo final aí, para um possível default da economia americana, a gente já viu, né, e sabe que os danos seriam muito catastróficos, e que muito provável que esse default não deva acontecer, que os congressistas devam fazer essa alteração, inclusive, mas você acredita que haja aí nos Estados Unidos, como a gente vê muitas vezes aqui, essa questão da articulação, os republicanos estão fazendo aí, né, frente a talvez desgastar um pouco mais, inclusive, a imagem de Joe Biden, né, para conseguir ter o que ele tanto precisa, que é esse aumento da dívida, e não sair aí, né, trazendo uma imagem pré-ele, que já se mostrou candidato, né, já se falou, inclusive, ser candidato às eleições, à reeleição para o próximo ano, você acredita que esteja muito mais aí uma questão política por trás de tudo isso, que, claro, ninguém quer, né, e pode ser catastrófico para o mundo todo, um default da economia americana? Bom, tipicamente, Paula, eu diria que não. A maioria do tempo, eu diria que, ó, quase todos os anos tem algum tipo de drama entre o presidente, o poder executivo e o poder legislativo, especialmente a Câmara Americana. É a Câmara Americana que tem que aprovar os gastos anuais, o orçamento anual do governo federal dos Estados Unidos. Mas, esse ano, eu não tenho tanta certeza de que vai ter um acordo até, talvez, a última hora, e tem uma possibilidade pequena, uma probabilidade pequena, não estamos falando sobre probabilidades altas, mas existe, sim, uma possibilidade de que a Câmara e o Biden não vão entrar em acordo na última hora. E por quê? Porque agora, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou republicano raiz, eu sou aquele Reagan Republican, o republicano mais tradicional, mas meu partido, hoje em dia, está dividido em várias alas, e tem uma ala que, na minha opinião, eles se chamam de republicanos, mas, na verdade, não são. São populistas que têm uma filosofia bem esquisita, especialmente quanto à economia, a política-economia dos Estados Unidos. E essa ala, tipo Marjorie Taylor Greene, os mais extremistas no Partido Republicano, eles acreditam, mesmo que os Estados, muitos deles acreditam que a situação de endividamento dos Estados Unidos está totalmente fora de controle, e que talvez seria melhor se houvesse um calote da dívida soberana dos Estados Unidos. E o líder, o presidente da Câmara dos Estados Unidos, ele lidera por uma margem muito pequena, ok? Ele lidera, eu acho que teve que ter umas 18, 19 rodadas de votação para ele se eleger como presidente da Câmara nesse ano. Então, ele não tem uma margem de conforto grande, de segurança grande na Câmara. Então, ele tem que até atender e ouvir essa ala extremista dentro do Partido Republicano. Então, existe, sim, uma possibilidade de que, na última hora, em que tipicamente não teria drama, não teria, assim, os congressistas nos Estados Unidos adoram drama, porque por mais drama que houver, mais atenção que tem na imprensa americana, mais atenção que podem levar para seus distritos, que a gente chama, congressionais, para mostrar que, sim, estão protegendo os interesses do eleitorado. Mas, tipicamente, no final das contas, vai ter um acordo. Esse ano, eu não tenho tanta certeza por causa dessa ala extrema que acredita, sim, que os Estados Unidos estão em uma situação descontrolada e que até deveria ter calote. Então, eu acho que vai ter um acordo, mas vai ter drama. Estamos já em maio, junho, a conta tem que fechar. E, então, as próximas semanas, tem aquele ditado, Paula, que é sell in May and go away. Ou seja, vende em maio e vai embora, volta em setembro. Porque o verão americano tende a ter muita turbulência. James, acho que um ponto muito importante que você trouxe aqui, eu nunca tinha ouvido ninguém, nada como falar com um americano que está nos Estados Unidos, inclusive, vendo aí toda a pujância, entendendo muito sobre todas essas questões econômicas e também políticas, mas eu nunca tinha ouvido ninguém tratar como você tratou, dessa pequena, mas não impossível possibilidade, né? Mesmo você acreditando que a maior parte, que isso não aconteça, mas deixando uma possibilidade por conta dessa parte um pouco mais radical dos republicanos. Eu queria entender, então, nessa tua visão, com essa sua explicação, quais seriam ou quais possíveis consequências possam acontecer, mesmo que seja pequena, essa probabilidade de um default na economia. Sabe, a gente já tem um mapa, a gente já tem um caminho, se lembramos que em 2011, pouco tempo depois da saída da crise financeira, tivemos uma situação bem semelhante, em que o governo, os republicanos, o Obama, que era o presidente na época, assim, democrata, tal como o Biden, ele teve que lidar com uma Câmara liderada por republicanos, e não teve acordo entre eles, não teve acordo em março, não teve em abril, em maio, em junho. E o que aconteceu? Em agosto, não tendo acordo entre, e aí teve aquele shutdown, ou seja, o governo americano parou, federal. O que aconteceu? S&P, Fitch, Moody's, etc., as agências de rating, mais importante, assim, rebaixaram a nota de AAA, a nota maior, a nota 10 de dívida soberana, rebaixou pela primeira vez a nota soberana dos Estados Unidos, e aí teve uma queda, não sei se se lembram, mas teve uma sexta-feira, o pregão já tinha terminado, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Eu me lembro exatamente onde eu estava, quando recebi a notificação de que S&P rebaixou a nota soberana, o rating soberano dos Estados Unidos de AAA. E aí, a segunda-feira, o Brasil, por exemplo, o ETF que acompanha o índice de large cap brasileiro, o EWZ, caiu uns 12, 13%. S&P 500 caiu, tipo, 7, 8% naquele dia. Então, a gente já tem, já temos uma precedência do que aconteceu e que poderia acontecer. Então, provavelmente, se houver um shutdown, ou seja, se o governo federal americano parar de funcionar, ou seja, os funcionários federais não vão para o trabalho, não vão, ou muitos vão, mas tem um orçamento de emergência para pagar os funcionários, etc. Isso tende, assim, dado a história, a gente vai ter um julho turbulento que, se continuar aí, poxa, pode ser que, mais uma vez, os Estados Unidos sofrem um rebaixamento que seria caótico aí, porque já estamos numa situação em juro alto, um rebaixamento significa que a dívida americana é mais arriscada do que era visto anteriormente, era vista anteriormente. Então, assim, se isso acontecer, vai ter um caos, não total, não um caos tipo crash, mas vai ter um caos, sim, que poderia ser evitado, porém, a política americana, a Câmara, o poder executivo, o Senado, assim, a situação aqui, mesmo tendo uma economia milagrosa, infelizmente, a cultura política do meu país natal continua bem dividida. Boa explicação, James, obrigada, inclusive, por esclarecer aqui, fiquei curiosa até entender esse outro ponto aí da sua visão, mas trazendo, então, agora, para um outro tema importante, não deixa de ser também Estados Unidos, eu queria trazer aqui em relação a essa MP anunciada ontem, inclusive, no dia 1º de maio, aqui, pelo presidente Lula, trazendo aí a taxação em relação a investimentos no estrangeiro, no exterior, trazendo uma grande preocupação, principalmente, ainda alguns pontos, a gente até mais tarde vai falar com alguns, com advogado, mais especialista, tentando entender exatamente a questão aí da MP em si, esse poder que já, antes de ir para a cama, ela já tem essa função, a gente já começa a valer, tem 120 dias para uma discussão, mas queria entender um pouco mais da sua visão, o quanto isso pode atrapalhar, inclusive, os investidores que têm intenção também de dolarizar, ou aqueles que já estão dolarizados e que estão agora, foram pegos aí de surpresa diante desta mudança na tributação dos seus investimentos no exterior. Imagino que você deve ter ouvido aí muitas perguntas em relação a esse tema, né? Com certeza, e mais uma vez, mais uma amostra, que esse governo está totalmente perdido, quanto sua filosofia política e econômica, tá? A única saída, a única coisa que o Lula vai fazer com esse MP, se for aprovado, e espero que não for aprovado, é que vai ter uma saída dos brasileiros que mais produzem, dos brasileiros que mais contribuem para a economia. Por mais que você tenta fechar uma economia, mais incentivos você cria para os que produzem mais, para sair da sua economia? A gente já tem visto isso. Por que a indústria de tecnologia nos Estados Unidos é tão robusta? Porque, por exemplo, quando você passa, eu morei em São Francisco trabalhando pelo banco Morgan Stanley dois anos, e o que assisti pessoalmente, o que eu vi pessoalmente, é que a indústria de tecnologia, estamos falando sobre os anos de lá atrás, em 2000, 2001, então quase na nascência, na infância da indústria de tecnologia como existe hoje em dia, a gente viu muitos imigrantes inteligentes, de indianos, de pessoas da Coreia, de japoneses, que saíram das suas economias sentindo uma pressão, uma aperta econômica lá para ir para os Estados Unidos e explorar sua capacidade intelectual, profissional, numa economia quase totalmente aberta. Enquanto isso, no Brasil, o Lula, apesar de ter chateado sua própria esposa com a tributação da Shein, o Brasil continua tentando fechar sua economia. Então, o Lula, pelo menos ele entende, pelo menos ele sabe que juros altos cria danos, cria estragos, cria problemas na economia. Ele falou sobre isso ontem. Porém, ele não entende o que cria a necessidade de juros altos. Então, não entende que os gastos extremos que tem no Brasil criam essa necessidade. Que a incerteza que ele mesmo está criando. E, assim, essa tributação nos Estados Unidos de ativos financeiros fora do Brasil pelos residentes, Por exemplo, imagina o seguinte, imagina que eu tenho dupla cidadania. Eu sou americano, mas também eu tenho cidadania brasileira. Mas imagina muitos dos nossos amigos americanos que são expatriados, trabalhando dois, três anos no Brasil, que têm aplicações financeiras, que são residentes no Brasil, que têm obrigação a pagar impostos no Brasil. Imagina a incerteza que eles têm. Imagina as incertezas que empresas estrangeiras hoje em dia têm com essa nova medida. Então, mais uma vez, mais uma vez, estamos, infelizmente, não vivendo um Lula 1 ou Lula 2, mas ele dilmou mais uma vez, ok, e estamos, não num, eu acho que não estamos num Lula 3, estamos num Dilma 3, um governo totalmente perdido quanto à economia, quanto à gestão da economia. E, infelizmente, isso só cria incerteza, vai criar uma saída de capital, vai criar uma saída dos brasileiros que mais contribuem à economia brasileira. Então, eu espero que o Congresso não aprove e que, sim, podemos tentar normalizar, regularizar a economia brasileira. Porque tem exemplos, assim, toda vez que estamos nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não é perfeito, não é, longe disso. Porém, funciona, funciona, sim. E precisamos de um Brasil que funcione. Bem falado, James, bem pontuado, por sinal. Eu quero trazer agora o Alex André junto comigo, que está aqui com a gente, chegando também na nossa programação. Alex, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu sei que o Alex tem pergunta para o James, fica à vontade. Bom dia, Paula. James, é um prazer falar contigo. James, eu queria saber da temporada de resultados, inclusive, muita gente questionando aqui no Brasil, mas você, como que você observa a temporada de resultados dos Estados Unidos? Você acredita que surpreendeu, na sua opinião, ou veio dentro da estimativa, na visão geral, dentro do SAP? E por que as big techs vieram surpreendendo positivamente? O que espera, como foi esse primeiro trimestre, na sua opinião, o que se espera agora para o 2023? Bom, é muito bom estar com você, tá? E muito bom dia. Bom, como vocês sabem, a gente segue uma filosofia quantitativa, que são os números que mandam. E enxergando os resultados, simplesmente pelos números, a gente vê que os resultados iniciais nos Estados Unidos estão sim mostrando uma tendência, uma trajetória de recuperação. Os números em si, no absoluto, não são tão bons, não. Continuam mostrando pressão sob margem, pressão sobre retorno sobre capital investido e outros retornos sob o balanço. Porém, o delta, ou seja, o ritmo de mudança está positivo, mostrando uma trajetória de recuperação que deveria começar no segundo semestre de 2023. A gente tem algumas amostras, alguns resultados aqui no Brasil, que mostram sim também a mesma tendência, porém tem alguns exemplos que são, digamos, sofrendo a sua ciclicalidade negativa normal. Por exemplo, a Vale. A gente já apontou há muito tempo, desde fevereiro, que a Vale entraria num ciclo de lucratividade negativo e que deveria pressionar as ações. A gente vê sim o que aconteceu, mas tem alguns casos positivos. Essa semana vai ser a abertura dos resultados do setor de varejo no Brasil. Temos a Arezzo, temos a Lojas Renner. Nas próximas semanas a gente vai ter as ex-queridinhas do mercado, Magazine Luiza e Viva Arezzo. Então, que essas duas prometem provavelmente surpreender o mercado positivamente. E também a Renner, no caso da Arezzo, negativamente. Então, estamos abrindo esse período tão importante, um período que a gente acredita que tanto no Brasil como nos Estados Unidos vai sinalizar pelo menos uma trajetória de recuperação. Recuperação em si, não. Mas uma trajetória para entrar em recuperação semelhante ao que aconteceu em 2016, sim. Deixa eu falar com você também. James, aqui é a Débora que está falando aqui contigo. Muito bom dia para você. Eu queria, na verdade, agora... Bom dia, Débora. Para a gente falar sobre o setor de petróleo. A gente tem aqui no Brasil a expectativa essa semana pelo relatório de produção de venda. Temos aí uma semana mais curta, começando com quedas bem significativas em relação à commodity. Eu vou até atualizar o pessoal de como que a gente está agora. Olha só, queda de 3,61% petróleo Brent a R$ 76,51 o barril do petróleo. Eu queria que a gente pudesse dar uma analisada nesse setor de petróleo, Nenquante, para a gente entender um pouco esse cenário e momento. Cada vez mais a gente tem visto aí quedas expressivas no petróleo, que até tentou uma recuperação, voltando para o patamar de 80 dólares, não adiantou. Isso, claro, impacta diretamente as companhias. Aqui no Brasil, então, principalmente a gente tem a Petrobras nesse carro-chefe, hoje cai forte. Então, qual que é a análise que você traz nesse ciclo que a gente tem visto de quedas bem significativas? Lembrando, também temos quedas em outros commodities, mas o petróleo especificamente agora cai 3,39%. Bom, eu vou aproveitar desse momento para apresentar o Nenquante. Você falou bem sobre a importância do setor de petróleo. E vou tentar colocar aqui materiais na nossa tela Nenquante. Quem não sabe o que é a Nenquante, é a primeira ferramenta quantitativa disponível para o público em geral no Brasil. Nós temos uma parceria bem forte com nossos amigos da Nenquante para disponibilizar ela na maior plataforma de trading do Brasil, que é o Profit. Então, estou utilizando aqui Nenquante. Vou selecionar aqui alguns, vou colocar aqui alguns ativos que são mais importantes. Primeiro, como estamos falando sobre petróleo, vamos colocar a Petrobras aqui na tela. Estou visualizando aqui o momento fundamentalista da Petrobras, que está num momento de retração. Ou seja, quer dizer que passou por um momento, até vou colocar aqui na tela, ela passou de um ciclo bem normal. Ou seja, que durante a pandemia passou numa fase mais difícil, porque teve uma queda expressiva no preço de petróleo. Então, impactou, ela toma na veia o preço atual de petróleo. E durante a pandemia a gente sabe que o preço de petróleo caiu bastante. Aí teve sua recuperação e depois a expansão dos fundamentos. A gente sabe que o papel subiu bem durante esse momento, mas hoje em dia ela se encontra no momento de o que a gente chama de retração. Quer dizer que atingiu um pico, talvez momentário, da sua ciclicalidade normal. O que a gente vê globalmente é quase a mesma tendência com todas as empresas mais importantes no setor de petróleo. Então, é normal que o ciclo de preços de petróleo, assim, vão começar uma fase mais difícil. Como eu falo muitas vezes, cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo difícil, de um ciclo ruim. E é isso que a gente está enxergando o início de um ciclo mais pressionado do preço de petróleo. Então, imagina uma resolução na guerra na Rússia. A gente sabe, ele não quer admitir isso, mas o Putin, se ele pudesse parar, terminar essa guerra mal feita, mal decidida, ele faria hoje. Então, sabemos que a tendência, talvez, da guerra lá é para encerrar. Sabemos que, assim, a tendência de preço já está se mostrando um pouquinho mais fraco. Então, eu acredito, sim, que vamos ver nos próximos meses, no próximo ano, preços mais controlados. Isso vai ajudar, sim, o Jerome Powell, o Roberto Campos Neto, em termos da pressão que eles se sentem para subir juros. Então, acho, sim, que estamos testemunhando o fim dessa fase incrível de preço de petróleo. E também, quer dizer, que investimento em empresas da indústria, talvez, é o momento para reduzi-las. Perfeito, James. Quero muito agradecer a tua participação por aqui, sempre muito importante para nós. Muito obrigada, que bom que você está aqui contando história para a gente. Um ótimo restinho de semana para você. Muito obrigada pela parceria. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado e tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau.